Aí Lucas, como é que é? Tá pronto aí para dar mais uma pedalada Lucas? Vamos lá então, cara? Isso aí, vai lá, vai lá que eu já te acompanho Olha o carro, olha o carro Não vai usar? Não, caiu Ah, caiu, é? Ah, tá, põe lá então Pô, os caras trabalhando aqui, construção hoje é brabo nessa neve, hein, tia O Lucas está ali colocando um negocinho para a perna ali para segurar as calças para não entrar na correia Os freios aí está legal, né Lucas? Pegou direitinho, né? Então tá Nós vamos pegar a esquerda aqui, Lucas Vai lá É não, andar de bicicleta na neve não é coisa assim Para quem nunca viu neve antes, rapaz Não é coisa fácil não, o Lucas está indo super bem ali, ó Está indo super bem Vamos lá, vamos lá, Lucas Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá